Eu tropeava nesse tempo De uma feita que viajava de escoteiro Com a guaiaca empanzinada de onça de ouro Vim varar aqui, neste mesmo passo Por me ficar mais perto da estança da coronilha Onde eu devia posar Parece que foi ontem Era por fevereiro, eu vinha abombado da troteada Olha ali, na restinga A sombra daquela mesma reboleira de mato Que está nos vendo Na beira do passo desensilei E estendido nos pelegos A cabeça no lombilho Com chapéu sobre os olhos Fiz uma cesteada morruda Despertando, ouvi o ruído manso da água Tão limpa e tão fresca Rolando sobre o pedregulho Tive ganas de me banhar Até para quebrar a lombeira E fui minha água que nem capincho Debaixo da barranca havia um fundão Onde mergulhei umas quantas vezes E sempre puxei umas braceadas Poucas Porque não tinha cancha para um bom nado E solito E no silêncio Tomei a vestir-me E siguei o zanho E montei Daquela vereda andei como três léguas Chegando à estância cedo ainda Roba assim de braça e meia de sova Esqueci de dizer Que andava comigo um cachorrinho brasino Um cusco muito esperto e bom vigia Ela é das crianças Mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me E depois de sair à porteira Nem por nada fazia a cara à volta A não ser comigo E nas viagens Dormia sempre ao meu lado Sobre a ponta da carona Na cabeceira do zarreio Por sinal que uma noite Mas isso é outra coisa Vamos ao caso Durante a troteada Bem reparei que volta e meio O cusco parava-se Na estrada e latia E corria para trás E olhava-me e olhava-me E latia de novo E troteava um pouco sobre o rastro Parecia que o bichinho estava Me chamando Mas como eu ia Ele tomava alcançar-me Para daí a pouco recomeçar Pois amigo Nem lhe conto nada Quando botei o pé em terra Na ramada da estância Ao tempo que dava Boas tardes Ao dono da casa Aguentei um tirão seco no coração Não senti na cintura O peso da guaiaca Tinha perdido Trezentas onças de ouro Que levava Para o pagamento De gado Que ia levantar E logo Passou pelos olhos Um clarão de cegar Depois Uns corisco Tirante roxo Depois Tudo me ficou Cinzento Para escuro Eu era muito pobre E ainda hoje E como Você sabe Estava começando a vida E o dinheiro Era do meu patrão Um charqueador Sujeito de contas Muito limpas E brabo Com uma manga De pedras Assim De meio assombrado Me fui respondendo Quando ouvi Que me indagava Então Patrício Está doente? Obrigado Não senhor Respondi Não é doença É que se você Deu-me uma desgraça Perdi Uma dinheirama Do meu patrão Rala fresca É verdade Antes Morresse Que isso Que vai ele Pensar agora De mim É uma Dos diabos É Mas não se A coxine Homem Nisso O cusco Brasino Deu uns pulos Ao focinho Do cavalo Como querendo Lambê-lo E logo Correu para a estrada Aos latidos E olhava-me E vinha E ia E tomava A latir E num repente Lembrei-me bem De tudo Parecia que eu estava Vendo o lugar Da cesteada O banho A arrumação Das roupas Nos galhos De sarandi E em cima De uma pedra Goiaca E por cima dela O cinto das armas E até uma ponta De cigarro De que tirei Uma última Tragada Antes de entrar Na água E que deixei Espetado Num espinho Ainda Fumegando Soltando Uma fitinha De fumaça azul Que subia Fininha E direta No ar Sem vento Tudo Vi Tudo Estava lá Na beirada Do passo A guaiaca E o remédio Era um só Tocar a meia rédea Ante que os outros Andantes passassem Num voo Estava a cavalo E mal isto O cachorrinho Pegou a retossar Numa alegria Ganindo Deus me perdoe Que até Parecia falar E dei de rédea Dobrando Tomar pouso Na estância Na cruzada Nos tocamos Todos Na aba Do sombreiro Uns quantos Vinho De balandral Enfiado Sempre me deu Uma cara Sonada Para fazer Umas perguntas Mas engoli A língua Amarguei O corpo E pinicando De espora Toquei A galope Largo O cachorrinho E aganiçando Ao lado Na sombra Do cavalo Já muito Comprida A estrada Estendia-se Deserta A esquerda Os campos Desdobravam-se A perder De vista Seremos Verdes Clareados Pela luz Macia Do sol Morrente Manchados De pontas De gado Que iam Se arrolhando Nos paradouros Da noite Na direita O sol Muito baixo Vermelho Dourado Entrando Em massa De nuvens De beiradas Luminosas Nos atoleiros Secos Nenhum Quero Quero Uma que outra Perdiço Rateira Piava De manso Por entre os pastos Maduros E longe O cachorrinho Era um Depois Cerrou a noite Escura Depois No céu Só estrelas Só estrelas Os reinos Atiravam o freio E gemia No compasso do galope Comendo o caminho Bem por cima Da minha cabeça As três marias Tão bonitas Tão vivas Tão alinhadas Pareciam Pareciam Me acompanhar Lembrei-me Dos meus filhinhos Que as estavam Vendo Talvez Lembrei-me Da minha mãe Do meu pai Que também A viram Quando eram Crianças E que já As conheciam Pelo seu nome De marias As três marias Amigo Você é moço Passa sua vida Rindo Deus o conserve Sem saber Nunca Como é pesado A tristeza Dos campos Quando o coração Pena Ah Que tempo Que eu não chorava Pois me vieram Lágrimas Devagarinho Como gateando Subiam Tremiam Sobre as pestanas Luziam Um tempinho E ainda quentes No arranco Do galope Lá caíam elas Na polvadeira Da estrada Como um pingo D'água perdido Que nem mosca Nem formiga Daria com ele Por entre as minhas lágrimas Como o sol Cortando um chuvisco Passou-me Pela lembrança Atuada De um verso Lá dos meus pagos Quem canta Refresca a alma Cantar Adoce o sofrer Quem canta Zomba da morte Cantar Ajuda a viver Mas que cantar Podia eu O zaino Respirou forte E sentou Trocando a orelha Farejando no escuro O bagual Tinha reconhecido o lugar Estava no passo Sentiu o cachorro Respirando Como assoalhado Apei-me Não bulia Uma folha O silêncio Nas sombras Do alvoredo Metia respeito Que medo Não que não Entra em peito De gaúcho Embaixo O rumor Da água Pipocando Sobre o pedregulho Vagalumes Retoçando No escuro Desci Dei com o lugar Onde havia estado Tentei Os olhos No sarandi Achei a pedra Onde tinha Posto a goiaca E as armas Corri as mãos Por todos os lados Mas pra cá Mas pra lá Nada Nada Então senti um frio Dentro da alma O meu patrão ia dizer Que eu havia roubado Roubado Pois então Eu ia lá Perder as onças Qual ladrão? Ladrão É que era E logo Uma tensão má Entrou nos meus mior Eu devia matar-me Para não sofrer A vergonha Daquela suposição É Era O que eu devia fazer Matar-me E já aqui mesmo Tirei a pistola Do cinto Amartilhei O gatilho Penzi-me E encostei No ouvido O cano Grosso e frio Carregado De barra Ah Patrício Deus existe No refilão Daquele momento Olhei para adiante E vi As três marias Luzindo na água O cusco Encarapitado Na pedra Ao meu lado Estava me lambendo A mão E logo logo O zaino Relinchou Lá em cima Na barranca Do riacho Ao mesmíssimo Tempo Que a cantoria Alegre De um grilo Retinia Ali perto Num oco De pau Patrício Não me avejo De uma heresia Mas era Deus Que estava No luzimento Daquelas estrelas Era ele Que mandava Aqueles bichos brutos Arredarem de mim A má tensão O cachorrinho Tão fiel Lembrou-me a amizade De minha gente O meu cavalo Lembrou-me a liberdade O trabalho E aquele grilo Cantador Trouxe a esperança E puxa Patrício Eu sou muito rude A gente vê caras Não vê corações Pois o meu Lembro do peito Naquela hora Estava como Um espinilho ao sol Num descampado No pino Do meio dia Era a luz De Deus Por todos os lados E já todo No meu sossego De homem Meti a pistola No cinto Fechei um baio Bati o isqueiro E comecei a pitar E fui pensando Tinha por minha culpa Exclusivamente Por minha culpa Tinha perdido As trezentas onças Uma fortuna Para mim Não sabia Como explicar O sucedido comigo Acostumado A bem cuidar Das coisas Agora Era vender O campito A ponta De gado mansa Tirando uma leiteira Para as crianças E a junta Dos jaguanés Lavradores Vender a tropilha Dos colorados E pronto Isso havia De chegar folgado E caso Mermasse a conta Enfim Havia De se ver O jeito a dar Porém Matar-se um homem Assim não mais E chefe de família Isso não E despacito Vim subindo A barranca Assim que me sentiu O zaino Escarciou Mastigando o freio Desmaniei-o A presilhei O cabresto O pingo Agarrou a volta E eu montei Aliviado O cusco Escaramoçou Contente A trote Galope Voltei Para a estância Ao dobrar A esquina Do cercado Enxerguei Luz na casa A cachorrada Saiu logo Acuando O zaino Relinchou Alegremente Sentindo Os companheiros Do potreiro Outros relixos Vieram Apeei-me No galpão Arrumei as garras E soltei o pingo Que se revocou Com ganas Então Fui para dentro Na porta Dei o louvado Seja Jesus Cristo Boa noite E entrei E comigo Rente O cusco Na sala Do estanceiro Havia uns Quantos Paissanos Era a comitiva Que chegava Quando eu saia Corria o amargo Em cima da mesa A chaleira E ao lado dela Enroscada Com uma jararaca Na rissolana Estava a minha guaiaca Barriguda Por certo Com as trezentas onças Dentro Louvado seja Jesus Cristo Patrício Boa noite Então Que tal Lhe foi de susto E houve Uma risada Grande De gente Boa Eu também Fiquei me rindo Olhando para a guaiaca E para o guaipeca Olhadito Aos meus pés Aos meus pés Aos meus pés Aos meus pés